Amigo não, Otaku Opa, e aí, mano? Opa, tranquilo? Pera, manto da Akatsuki, capinha do Tanjiro e bandana de Naruto? Aonde que você quer chegar? Você voltou a assistir anime? E desde quando eu parei? Eu, hein? Coisa de criança, hein? Coisa de criança Coisa de criança, é? É Ó, então vamos fazer um trato, então Se você terminar de assistir um anime antes de eu terminar minha lista inteira Eu fico sem assistir por um mês Fechado, qual anime? Te passei aí no telefone Beleza Você é doido, né, manto? Você não tem medo de perder, não? Não, não, fica tranquilo Por quê? Eu passei o One Piece pra ele O miserável é um gênio Terminei Quê? Ai, que vocês não contavam com o meu Sharingan Perdemos